Fala meu povo, tudo bom? Gente, vamos lá, vamos fazer a terceira versão do desengrosso com tupia. É, pois é, eu acho que eu fui o primeiro a postar isso lá em 2013, eu acho, 12, 13, uma coisa assim, era todo em metalom, todo com solda, barra roscada, e no final, assim, ficou legal, deslizava bem pra caramba, ajuste fino de altura, só que pra guardar era um trambolho. E agora eu tenho uma versão que eu uso pra tupia de coluna, já faz algum tempo, pra vocês terem uma ideia super simples, feito com compensado e desmontável, e tá comigo desde 2019, eu acho que é 2019 mesmo. E agora a gente vai fazer uma terceira versão pra tupia laminadora, então vem comigo que a gente vai fazer mais um gabarito com tupia, é isso. Ah, e se você quer a fresa pra aplainar com tupia, ó, link aqui embaixo na descrição, Loja Ebo, na minha loja, onde você encontra, é, fresa pra aplainar pra tupia de coluna com haste 12 milímetros, então é 12x54, 8x35, então área de corte 35, haste 8 milímetros, que serve tanto pra tupia de coluna, um pouco menor, como pra algumas tupias laminadoras. E agora nós temos também a com haste 6 milímetros para tupia laminadora, tá bom? Então vamos lá, essa é novidade, então vem comigo, vamos lá, vamos fazer o nosso gabarito desengrosso com tupia. Uma das coisas que a gente vai usar é uma peça, isso aqui é uma peça de angelinha amargoso, e ela tá aqui, é uma peça dessas de telhado, então é uma peça padrão, deixa eu pegar aqui, então ela tá aqui, nós já aparelhamos ela, ela tá aqui com quase 11 centímetros, quase 11, e aqui ela tem, ó, tem 6, tá? É uma peça de 11x6, 12x6, acho que é 12x6, mas nós tínhamos que limpá-la aqui e tal, enfim, não importa, é isso. Então essa peça, ela vai ser os 4 pés, os 4 pés que vão receber pra deslizar, o 4 apoio, então tá vendo que já não vai ser um, um, muito alto, tá? Não vai ser muito alto, mas como é uma tupia laminadora, também tem um tupia de coluna, mas se você quiser também acrescentar isso aqui depois, subir, colocar um pé, aí fica à vontade na história, vocês vão entender o processo. E aqui, nós vamos agora fazer um rasgo aqui, um rasgo, e depois nós vamos fatiar isso aqui em 4, mas nós vamos rasgar primeiro, porque fica mais fácil, tá? Então a primeira coisa, a gente vai fazer uma cava aqui, que vai receber esse metalom aqui, esse metalom é um 20x30, o 20x30, gente, vamos lá, se você vai fazer um gabarito aí, até uns 80 centímetros, um metro de comprimento, o 20x30 vai dar certo, acho que até mais, tá? Se você for fazer um gabarito, quiser fazer aí com 2 metros de comprimento, ou colocar uma tupia pesada de coluna em cima, você vai ter que partir para um metalom mais grosso, tá? De repente um 30, um 30 aqui, um 25, ou por uns 40, 45, ou 50, 40, é 50, se não me engano, acho que é 30, 50 o outro, é, 50, 30, é isso mesmo, vai ter que partir para um mais grosso, ou um tubo de parede mais grossa, tá bom? Mas é isso, esse aqui vai ser os nossos trilhos, por onde vai deslizar o... a tupia, tá bom? Vocês vão entender, então é isso, ele vai fazer um papel de guia linear aqui nessa história, fechou? Então agora nós vamos fazer aqui, o Lucas vai fazer um rasgo aqui, com 30 mil, não precisa nem dos 30, quase 30 milímetros aqui, para ele encaixar aqui dentro, tá bom? É isso então. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é o suficiente para a gente colocar a tupia e colocar esses dois reforços aqui também de MDF. Então, aqui tem dois MDFs de 15 com 4 centímetros aqui. A base da minha tupia tem 90 milímetros, então ela vai deslizar aqui, ok? Isso aqui vai ser aparafusado aqui como reforço, tá certo? Então, ele vai ficar exatamente assim, para ele poder deslizar aqui. E aqui ele tem 75 centímetros de comprimento, que vai ser quase a capacidade total do meu desengrosso, tá? E agora, para que isso aqui... Eu até poderia, para falar a verdade, deixar solto assim, tá? Até poderia. Só que... Eu estou pensando em não deixar solto. Eu até poderia deixar solto. Mas eu vou colocar isso aqui assim, ó. Por baixo, tá, gente? Dois por fora, um por dentro. Isso vai evitar o quê? Que ao empurrar a tupia, ele spenque lá. Talvez eu coloque só por fora. Estou pensando aqui ainda, tá? Estou meditando nesse assunto, mas talvez eu coloque só dois por fora. Aqui assim, ó. Certo? E ande assim. Acho até que eu vou fazer isso. E aqui, depois, vai entrar também aparafusado aqui. Duas peças de madeira que vão estruturar e manter a largura do gabarito fixa. Tá joia? Então, agora, vamos seguir o processo aqui. Agora, antes da gente dar seguimento, o Lucas vai passar uma fita de bordo aqui. Na parte que vai ser interna. Para poder ficar bonitinho, tá? Ficar alinhadinho aqui e deslizar melhor a tupia também. Ficar alinhadinho aqui e deslizar melhor. 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 Se inscreva. 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 Mas sem dúvida alguma, essa terceira ficou muito legal e um custo enxuto, ficou deslizando muito suave ali o toque do MDF com o metalon, ficou muito bom, bem suave. Se você tiver uma tupia longa ou pesada ou quiser fazer uma distância um pouco maior, recomendo usar um perfil de metalon um pouco mais grosso, de repente um 50-30. Fechou? Fora isso, tá de boa. E se você precisando da fresa, link aqui embaixo na descrição, lá pra minha loja, a loja Ébano. É isso, gente, ó, um abraço, fui, deixa eu continuar trabalhando.